O Ver Mais está de volta e quer fazer um convite para quem mora na região de Xancherê e quer participar do desfile e ainda ajudar duas entidades da cidade. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Vinícius Ranzan. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Fábio. É isso mesmo. É um evento importantíssimo e já muito relevante no calendário anual da comunidade de Xancherê. Para falar mais sobre ele, a gente está aqui com a Adriane Spielmann, que é vice-presidente da Associação das Senhoras Rotarianas. É um grande desfile organizado por vocês que acontece amanhã à noite em Xancherê. Fale mais para a gente. É sobre como é esse desfile e onde ele acontece. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui falando nesse momento com vocês para estar agradecendo a oportunidade que a população, principalmente as mulheres de Xancherê, abraçam essa causa junto com nós, que todo ano a gente escolhe uma entidade para a gente estar beneficiando. E esse ano é o Lar de Idosos e a Pai de Xancherê. Então, se não fosse a comunidade de Xancherê que presenteia as mulheres nesse momento com vários brindes lindos, né? Que todo mundo fica ansioso para ganhar. E as mulheres participam esse ano, 550 mulheres mais ou menos. Então, o desfile vai ser um desfile, né? A nossa loja, uma loja, a parceira nossa é a Condessa, que está fazendo parte desse momento com nós. E vai ter bingo, vai ter janta. Então, é um momento especial para as mulheres mesmo, que todo mundo fica ansioso para estar esperando esse momento lá em Xancherê. Onde acontece a partir de que horas? É às 20 horas, no Clube Xancherense, lá no centro de Xancherê. É um momento muito aguardado, é um desfile, um momento que aumenta bastante a autoestima das mulheres também, coloca elas numa interação mais interessante ali? É, aumenta a verdade, realmente aumenta a autoestima. E as modelos desse desfile somos nós, as senhoras rotarianas, né? Que desfila, não tem nenhuma modelo profissional, então as mulheres que participam junto com nós nesse momento, se sentem à vontade, porque são corpos normais, não tem nenhuma manequim profissional. Então, é um momento bem descontraído, que todo mundo fica bem à vontade. E as entidades que vocês vão auxiliar a reverter a renda desse desfile? Vocês acompanham, conhecem o trabalho deles? Acompanhamos, estamos sempre juntos, né? No que eles precisar, a gente está o ano todo com eles também, em outros momentos. Muito bem, obrigado Adriane Spilman, vice-presidente da Associação de Senhoras Rotarianas de Xancherê, responsáveis por esse desfile que acontece amanhã à noite, a partir das 20 horas. Fábio, é contigo. Obrigada.